Sua conta de água subiu? Seu hidrômetro disparou? Pode ser vazamento. Não pague pelo desperdício. Solicite agora mesmo uma visita da Hidráulica Rondon. Rogério, qual é o trabalho da Hidráulica Rondon? Então, a gente tem vários serviços, mas entre eles, hoje a gente vai ter um serviço de caça vazamento. Principalmente Ribeirão Preto, região, que tem uma água muito cara. Então, para você que aumentou o consumo, pode ser vazamento. Nós temos o aparelho de geofone, o aparelho laser e o aparelho térmico, que identifica o local exato do seu vazamento. E nós temos a equipe também para poder sanar e fazer o reparo. Além disso, algo que está sendo muito usado hoje, são nossos kits para reduzir a sua conta. São kits que vão reduzir de 30% a 50% o valor final da sua conta. Então, anote esta dica. Hidráulica Rondon, projetos, instalações e reparos hidráulicos.